Minha caneta psicopata Entra no seu psicomata Flow que maltrato, maltrato Tô sem saco para a mente sensata Bem fraco Isso não deve ser tão normal Tipo os caras que ligaram pra Simone Mas esqueceram do Simonal Telefone sem serviço Não deve ser um bom sinal Esquece isso enquanto eu torno O meu compromisso habitual Rap oriental Todo mundo, todo mundo, todo mundo Lou, 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 Lou Jáu, Jáu, Jáu Você vai tentar ganhar Me vai pedir vários helps É o Leifel, não manda nada Então troca para Leifelps Você não vai mandar Você nunca vai pegar As rimas sempre fodas Eu vim para matar Cê faz intercalada, pode pá Por isso que na real eu vim pra atacar Sua derrota logo já vai se concretizar Por isso que em quesito verso eu vou ultrapassar Cê faz intercalada na levada Por isso que sua rima nunca foi elevada Suas rimas sempre flaca, ela não me abala Eu sou santista e quando eu rimo o intercala Por isso que sua ideia é pouca O gosto vai mostrando e agora o intercala a boca Já você não vai fazer e é imbecil Que essa sua cara de nerd cê é do Grêmio Estudantil Até o intercala a boca, pode crer Até o intercala o Santos cala O Grêmio cala, só não vai calar você Que meia hora num freestyle só E deu pra ver que na sua fita truta Eu tenho dó, cê quer fazer rima Cê não tem a ritma, eu sou o Felipe Eu sou o Felps, porque eu tenho 14 medalhas olímpicas Eu sou o recordista de mais título e um ano Então cê entende que nessa pegada tá moscando Mas é de natação, cê é meu freguês, eu sou singelo Por isso eu te dou maquininha, que hoje cê é cielo Então, cê tá ligado mesmo, meu parceiro Porque pra você é uma anedota, pra um coveiro Você não passa de piada, cena é engraçada E se eu faço intercalada, truta o problema não é seu Eu faço o que eu quiser, o tempo é meu É sem migrar agora que cê bate o pé aqui nesse aqui Você se fudeu Uou Vamo lá Parou não para, sim, bota o golce Uou Refel Uou 1 a 0 Refel, recomeça E filho Uou 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 Ai de quebrada Aê De quebrada Vamo lá É de quebraia, é de nadar, então tá joia É de quebrada e natação que cê comprova que cê anóia Sabe por que você se perde no balaio Quis aprender a natação só pra você se perder no raio Aê Cê tá ligado na parada? Ia ser uma adrenalina, pois a guia é raiada Aí Ele pensa pelo que ele faz assim Então cê tá ligado natação até o fim Olha só, eu falo aqui, não é orgulhosa Ele fala Cupcakes de natação, deliciosos Então é isso que cê vai pensar Só que cê tá ligado no freestyle e cê não vai argumentar Cê quer rimar desse jeito, mas cê não causa treta Sua tipo de natação preferida é se abrindo igual borboleta Uou 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 Eu logo solto um foda-se pra você e não deixo pra depois Ele é o Michael Phelps, eu sou o Phelps 22 Só pra você entender que eu te assassino Eu rimo é paradoxo e não racife clandestino Eu vim pra mostrar que cê toma um coro Aqui eu ganho medalha manclay no estilo cachorro Só pra você entender, cê perde meu respeito Até porque as rimas logo eu endireito Pra mostrar que meu freak é perfeito É borboleta porque o verso bom da minha parte é feito Já dá sua não, porque cê é um vacilão Cê tenta ir rimando Sempre ficar no chão Até porque é medalhista eu não paro Então eu tô no pique em Raikaz porque rimando eu sou ouro raro Uou Terceiro 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 Não, não, não Vamos lá pra votação Barulho para as rimas do Phelps Uou Gol 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 Então grita com vontade, terceiro por favor, todo mundo Terceiro 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 O verso é foda, no seu cano ele abala Toda vo fala, aí o mito não se irrita E como cê ainda é criança nessa história ainda acredita Ae, eu te falo, cê em neurose, cê virou borboleta Mas antes era o lagarto da metamorfose Sempre eu acredito, eu sempre vou no Tom Mas ela também me falou que o Refel é bom E aí eu acreditei, aí você é fugido Agora não acredita, o Talb era iludido Quando que cê vai acreditar, me acompanha, cê pensava que a Havaiana virada acabar ia matar sua mãe E tudo, você acreditava, não abate, viraram e te ligaram ainda por cima pedindo resgate Mas de Havaiana, rimando toda vez, eu vou fazer o verso, você vira freguês Eu vim pra mostrar que eu represento na aldeia, mas se for na sua cara, certeza que nocauteia Nocauteia como na moral, cê tá nervoso, acelerado, só que aqui cê manda a mão Então a jogabilidade sem eficiência, a cara, parece o Hulk na adolescência Pode palner, só o Hulk da seleção se prepara, porque eu tô bem perto, gosto de não errar na cara Você é um otário, por isso é sem pipoco, eu não erro na cara, por isso cê toma suco Você não erra na cara, cê tem a dó, cê é menor aqui, esquiva origina nordestina igualzinho popô Então, cê tá ligado, você vacila, aqui é peso pegado e cê leva um coro pro Maguila Parulho para cima do Hulk Refel Gol Refel Refel 2x1